Música Fala aí galera, gostei de ir voltando com mais vídeo Mas antes de começar aqui, vamos lançar os atuais Então se você quiser um salve, deixa aí nos comentários Vamos lá nos próximos vídeos Então vou começar um salve pro Caio Um salve também pro Ale Oliveira Um salve pra May Um salve também pro Raposa Dragon E um salve pro Cabeça Muito obrigado pela força aí que vocês dão no canal E antes de começar também, já vai deixando o Gomu Gomu no like Pra não tentar chegar na meta que é esse like E também se inscreve aí pra gente chegar logo na meta de 23 mil inscritos Então eu conto sempre com a ajuda de vocês Mas pessoal, finalmente o Upsidei chegou junto com o Luffy Onigashima Nesse Scouter comemorativo, tá? Então vou estar analisando hoje aqui pra vocês Eu vou estar suminando o ticket do evento Então eu tenho certeza que o vídeo vai estar muito legal Mas antes de estar aqui analisando o Scouter Vamos para as novidades da atualização E bem gente, antes de estar aqui mostrando o que veio aqui na atualização Não se esqueçam de vocês estarem pegando aqui O ticket que você vai ter direito a um personagem 4 estrelas garantidas Daqui a pouco eu vou estar suminando aqui pra vocês Então não percam isso Além disso a gente está com o login bônus da campanha de One Piece Day Que você pode ganhar até, deixa eu contar aqui 25 diamantes, né? Então isso é muito legal pra você estar guardando diamantes Pro ano, sabe? Dois anos e meio que a gente está muito perto Além disso a gente pode conseguir barra de ouro do evento, tá? Então não se esqueçam de estarem pegando isso daí Como eu falei pra vocês, pessoal Nesse evento aqui da One Piece Day A gente tem o Scouter A gente tem também o evento de League Battle Que vocês vão conseguir essas barras de ouro Que eu vou estar mostrando daqui a pouco Que itens vocês devem focar mais Pra vocês pegarem aqui na loja, tá? Com essas barras de ouro que você consegue jogar na League Battle Então tá muito legal esse evento Não tem tanta coisa, né, gente? Mas pelo menos a gente tem aqui um 4 estrelas gratuito, né? E pessoal, isso daqui me surpreendeu muito Porque eu estava falando pra vocês Que é uma Piece Day dia 22 de julho, né? Que é realmente quando começa uma Piece Day Mas acabou não vindo, acabou vindo uma semana antes Isso me pegou de surpresa, né? Talvez eles tenham antecipado Por causa do evento de aniversário Que vai ser o final do mês Então eles queriam dar uma janela maior Pra uma Piece Day, talvez, né? Como vocês estão vendo aqui A campanha vai até dia 28 de julho Ou seja, eu acho que quando sair essa campanha Vai entrar a campanha de aniversário De dois anos e meio aqui do jogo E bem, pessoal Sobre a loja do evento aqui É muito importante vocês pegarem essas medalhas aqui Que tem trade 18% Pra personagem do tipo chapéu de palha, tá? Então vocês só podem equipar essa trade 18% Tá? O personagem do chapéu de palha Então se atentem a isso, ok, pessoal? De qualquer forma, trade 18% Pra esse personagem do chapéu de palha é muito bom Porque se você sumonar e pegar um personagem logo Vocês já podem estar equipando essa medalha O evento eu curti bastante, tá? Fora que também pegar essas medalhas de 14% É muito importante também, né? Depois das 8%, 14% também São trades raras, tá? Porque vai dar garantia logo 14% Então não percam, tá, pessoal? Vocês podem estar pegando também depois Esses diamantes Ou que os fragmentos 3 estrelas Mas eu recomendo os diamantes Principalmente agora Que a gente tem que ter muito diamante Pro scout 2 anos e meio do jogo, né? Então eu recomendo vocês pegarem logo o diamante Mas peguem depois também os fragmentos 3 estrelas É muito bom Porque a gente deve ter aí Nos próximos meses Um novo personagem free Então é importante aí Vocês terem aí Vários fragmentos 3 estrelas Pra você deixar ele level 100 E bem, pessoal É isso aí Vamos estar analisando agora O scouter do One Piece Day Que tá um super scouter, pessoal Deixa aí nos comentários Se você sumonou nesse scouter E que personagens vocês pegaram aqui nesse banner Que eu tô curioso Se vocês pegaram o Lufo e Nigashima O Zoro Tressor O Sand de Casamento Outro Mugiwara Deixa aí nos comentários Que eu quero saber a sorte e o azar aí de vocês, tá? Mas de forma geral, gente Como vocês estão vendo aqui Esses personagem features São os chapéus de palha, né? Então é muito interessante Que a gente tem novos personagens Saindo há pouco tempo no Bound Festival Vindo pro jogo como O Lufo e Nigashima A gente tem também O Chopper Monster Point Cadê o Chopper Monster Point aqui? A gente tem também A Robin Helov Se eu não me engano Eles lançaram Foi em maio ou em abril, né? Então faz pouco tempo Ah não, foi em abril, né? A gente teve também O Frank Shogun A gente tem o God Sob Que ele é um dos melhores runners do jogo, pessoal Ele é muito nível X Ele é muito apelão Esse God Sob, tá? Tem um gameplay dele Se você quiser ver, tá? Pra vocês verem A apelação do Vini jogando, tá? Então é um personagem muito bom de se ter A gente tem o Son de Casamento Que a Rana é muito boa A Nami Uano E também o Brook Timeskip, né? Pessoal, tirando aqui A Nami Uano E o Brook Timeskip Todos esses outros personagens aqui São personagens em Bound Festival, né? Então eles são muito raros De você conseguir Então isso é um ponto muito positivo Pra esse Scouter, tá? Como vocês estão vendo aqui na chance Vocês têm uma chance mais elevada De pegar esses personagens igualmente, tá? Então, como vocês podem ver Vocês têm 0.3% de chance, né? Quando vir um personagem com as estrelas Diferentemente dos outros personagens, tá? Então isso é uma probabilidade Muito alta pra personagem de Bound Festival Então eu curti bastante Isso daí Como falei pra vocês Tirando a Nami Uano Que ela não é um runner tão ruim Mas se comparar com esses outros personagens É que ela fica bem abaixo, tá? O Brook Timeskip nem se fala Infelizmente era pra estar o Brook Uano aqui, né? Mas ele lançou agora Então não deu tempo de colocar Porque essa unidade do Brook é muito antiga, né? Então realmente é o pior personagem Vocês podem estar pegando aqui Mas pelo menos a meta dele é bom Se você quiser montar um 7 de munição da S1 Então não é de todo ruim, né? Mas esses personagens, pessoal Não tem nenhum personagem aqui ruim, tá? Principalmente aqui o Godio Sop Os Ouro Dressosa Que, meu Deus do céu Um dos personagens que mais tira dano crítico, né? E o Lufenigashima Que pra mim é o melhor defende do jogo Só tem personagem bom Então o que eu posso falar aqui Vamos aqui pro modelo do Scout É um modelo muito legal Porque no terceiro passo A gente tem garantido um personagem em filtro E geralmente os personagens em filtro E só vem no último passo Como vem aqui também no Step 5 Mas esse também tem o outro passo Que vem o personagem em filtro Ou seja, no terceiro passo, pessoal Você vai pegar um dos chapéus de palha garantido Então tem muita chance De você pegar um personagem realmente muito bom Pessoal, vocês pegaram o Frank Shogun Também é um defender muito bom A Robin e a Lobby é a maior tanker do jogo Ela pode estar com a defesa, se eu não me engano Até 60%, né? Supera até o Ouro Então todos os personagens muito bons Vocês podem estar pegando aqui Só se você for muito azar Pegar o Brook ou a Nami Mas a probabilidade é bem baixa, né? Então o formato tá muito legal Os personagens estão insanos aqui, né? Muito raro a gente ver aqui um Scouter Com tantos personagens de Bound Festival bons Que vocês podem pegar no terceiro passo de filtro Então realmente o Scouter Tá um Scouter muito bom pra você sumonar Agora, se eu indico ou não vocês sumonarem Aí é a história Porque o que acontece, pessoal Se fosse em outra época Sei lá, se fosse há um, dois meses atrás Eu até iria implorar aqui pra vocês sumonarem Porque realmente o Scouter tá imperdível Mas como a gente tá aí Praticamente há duas semanas Do Scouter novo Durante esses dois anos e meio do jogo Eu recomendaria ao máximo vocês guardarem, tá? Isso daqui pode ser muito bom Se você, por exemplo Já tem um pouco de tempo no jogo E não tem nenhum personagem muito bom Se você perdeu os X Não tem nenhum personagem Bound Festival bom Pra vocês usarem na parte principal Pode ser uma oportunidade muito interessante Vocês sumonarem aqui até o terceiro passo E pegar um desses personagens, né? Se você pegar o Lufanigashima Os outros direçosos Você vai estar muito sortudo Ou o God Shop, né? Então eu indicaria pra essas pessoas, tá? Se você tá começando no jogo Vocês podem esperar alguns dias Porque eu trouxe um vazamento No vídeo passado, né? Do Dataminer De 900 dias Que cada passo aí Você vai gastar só 30 diamantes Muito sumo E você vai ter um 4 estrelas garantido Então pra iniciante Eu recomendaria aí Vocês esperarem Esse evento aí De 900 dias Realmente o Scaltern tá muito bom Pra vocês sumonarem E pegar 4 estrelas, tá? Por um preço descontado Os diamantes Mas de qualquer forma Pessoal, o Scaltern é muito bom Deixem nos comentários O que vocês acharam Se vocês sumonaram ou não Se vocês pularam, né? Que eu quero saber a opinião de vocês Mas eu curti muito Realmente o One Piece Day Tá OP demais, tá? E pessoal Vamos aqui fazer o sumo Do ticket gratuito Eu nem vou me hypar aqui Até porque eu já tenho A maioria desses personagens Que 6 estrelas, né? Já tenho o Luffy 1 O Laudressosa Nami 1 O Alki Já tenho 6 estrelas Então realmente A chance de dar ruim É muito pouca Eu queria o coração É que é um personagem Vai ter um balanceamento, né? Então se eu pegasse ele Seria interessante, tá? Não se esqueça Se vocês estarem sumonando Com as estrelas gratuitas É muito bom Como vocês podem estar vendo aqui É a mesma probabilidade Esses personagens aqui de loja, tá? Então não tem como vocês escolherem muito Ok? Mas de qualquer forma Também deixem nos comentários Que vocês pegaram, tá? Vamos lá Vou fazer a bandiga no gotenzinho Pra... Vamos ver se dá sorte, né? 3 vezes, né? Gente É... É... Eu nem... Eu nem faço mais bandiga Porque sempre dá ruim, cara Sério Se eu fazer a bandiga do condoriano Dá ruim isso daqui, tá? Então isso daí é a sorte e azar, né? Olha a bandeira dourada Eu não vou me iludir, gente Eu não vou me iludir A gente tem a mãe e o filho aqui O Chopper e a Robin, né? Mas enfim Bandeirinha dourada Quer dizer que a gente tem uma chance a mais De ver um personagem aí Mais raro, né? Eu creio, pelo menos Alvira Ah, velho A gente já pegou Alvira Já tô feliz Ai, gente Nossa Vamos lá Vamos ver aqui A bandiga do Rui Com a bandiga do Goten Vamos ver se dá até Opa! Pera aí Não vou pular Não vou pular Olha o que veio Ah, velho Super Azar Mas, pessoal Esse daí é o vídeo De uma pincidez Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês tiveram alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que a gente sempre troca ideia Então Dê aí o feedback Que eu sempre gosto de estar aí Falando com vocês, tá? Mas, gente Basicamente é isso Nos próximos dias aí Vai ter um vídeo de tia list Vai ter várias coisas aqui no canal Então não se esqueça de ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhuma das novidades Porque a gente tá muito perto Dois anos e meio A gente pode ter alguma novidade Sobre isso, tá? Então, galera Basicamente é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui